Apresentando um trabalho de intervenção sobre a Dengue. Estrelando, Marcelo, Caroline, Emanuel, Rogério, Jonas e Vanessa. Bom, hoje nós estamos aqui no Caetano, que vai mostrar pra vocês um pouco sobre a Dengue e os focos de Dengue que tem aqui no colégio. O problema da Dengue hoje é o problema social. As pessoas não têm consciência do que elas fazem e elas arcam com os problemas seguidos. O problema de lixo, água, com a negligência com o meio ambiente, já só vai gerar problemas de saúde. Não só a Dengue. O princípio é que a gente vê a Dengue. Agora, outros problemas vão surgir da mesma forma, pela negligência do ser humano com o meio ambiente. Professor, o senhor acha que os cartazes, assim, eles consentiram os alunos a não jogar a gente no chão, deixar as garrafinhas, ou não? Eu acredito que todo o meio de comunicação ajude a dissipar o problema. O grande, a grande situação aí é como é o trabalho é feito. Se você faz um lindo cartaz e só deixa de colado, ninguém lê. Se um cartaz não chama atenção, não funcionou de nada. A questão que funciona é um trabalho e um trabalho de conscientização, que seria falando de sala em sala ou aluno a aluno. Se você falar para um e esse outro falar para o outro, o problema começa a se resolver por ali. E qual seria a melhor solução para não fazer esse problema, da Dengue? A melhor solução para o problema da Dengue, primeiro, é o trabalho de conscientização. Só que não adianta você ficar cutucando o outro e falando, faça isso, faça aquilo. O que resolve esse problema é você fazer a sua parte. Se cada um de vocês fizerem a sua parte, ou cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza não teremos problemas. Teremos uma solução. Nós estamos aqui na aula de educação física com o professor Edson e a gente vai perguntar um pouquinho para ele sobre a Dengue. Professor, o que o senhor acha sobre os focos de Dengue que tem aqui na escola e se tem muitos focos aqui na quadra de Dengue? Bom, aqui na quadra eu não tenho visto nenhum foco de Dengue porque a manutenção é feita regularmente aqui. Então, eu acredito que aqui no local não tem, mas que o pessoal tem que ter conscientização para que melhore esse tipo de coisa que não prolifere a Dengue. E qual você acha que é a melhor solução para esses focos de Dengue aqui na escola? Não, então, a melhor solução seria a educação mesmo, ensinar o pessoal a não deixar garrafas com água, não deixar focos de água para não proliferar a doença. Bom, como vocês viram, o professor Edson, de Educação Física, ele disse que aqui na quadra não tinham focos de Dengue. Será? Mas como vocês podem ver, olha isso aqui. Focos de Dengue. É, certeza. Aqui tem vários vãos aqui na quadra, como vocês podem ver, e todos tem água parada. E certeza deve ter larva aqui. Entramos mais um foco? É aqui em cima da quadra da escola, aqui. E tem bastante água. Isso pode proliferar muita Dengue. O que fazer sobre isso? Focos de Dengue. Tem mosquito aqui. É, ainda tem a fiação esposa aqui pegando na água. Bonito isso, né? O que a escola faz sobre isso? Hã? O que fazer sobre isso? O que fazer sobre isso? E tal twenties. Ah! Tchau, tchau. 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 Obrigado.